Olha só, voltamos gente, foi assim ó, VAPT VUPT, VAPT VUPT, esse cantor que vai se apresentar agora, ele não é de glória, mas mora em glória, ele é de Pernambuco, mas escolheu a cidade de glória, a capital do sertão, para abraçar a sua arte, o seu talento, a sua cultura, com vocês, Edson Ribeiro! Agradecer o convite à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, a Prefeita Moral, Luana, tamo junto, nossa vice-prefeita Vandeide, meu parceiro Serginho, a toda a galera que tá compartilhando aí, vamos curtir a partir de agora, Edson Ribeiro e Pernambucano, pra tomar cachaça, beijar na boca, lembrar da morena, ralar o chique no chão, pressão mundial, velho, pode beber, é de Bom Jardim, Pernambuco, pra todo o Brasil, Edson Ribeiro e Pernambucano, meu pedaço de pecado e corvo colado, vem dançar comigo, eu quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade, e vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade, vem matar logo o beijo, e quando eu te vejo, acabou com a saudade, galera que tá em casa, canta assim ó, Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu, mas tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu, eu tô querendo te beijar de novo, e o teu beijo me enlouqueceu, ah, 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 e tudo que a gente fez foi pouco, ela das com, vamos junto, um estúdio flash, é moral, Pode beber! Pode beber! Sete seguintes do Pernambucano, ao vivo, live da Mar Abdul, TVG, morro imorulado, unu, ora assim! Meio pedaço de pecado e corvo colado, vem dançar comigo, eu quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido como Lucy, a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade, e vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade, Vem matar logo e beija E quando te beija com a cor com a saudade Pra apaixonar a galera assim, ó Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Quero sentir seu Bora, tomei o som Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco Marcelo Serginho, tamo junto Toda a galera que organizou essa live maravilhosa Muito obrigado Obrigado pelo convite, pela oportunidade Tamo junto Sérgio Ribeiro Pernambucano Bora de mais uma atrás da outra Onde é que cê tá? E fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim de sair Eu sei que já é tarde Odeia a cidade Mas eu sei se se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Diz aí Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijinho na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o banqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Galera da outra Tamo junto Do nada tu me liga Pra fazer aquelas coisas É o Pernambucano que te deixa louca Diz aí Isso é maldade Isso é maldade Quero ficar com você E quando lembrar Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijinho na boca É que do nada tu me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o banqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijinho na boca Do nada tu me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o banqueiro é que te deixa louca Logo mais meu parceiro Gordinho safado Em nome de Márcio Produção Minha Prefeita Luana Toda a galera que faz A Prefeitura Municipal Galera da Cultura Tamo junto É uma atrás da outra Não dá tempo nem do pessoal mudar de sofá Em casa, viu gente Toda a galera que esperou Pra curtir o show do Edson Ribeiro Muito obrigado Compartilha Manda pros amigos Ainda dá tempo de curtir Muita sofrência Essa é mais um de minha autoria Sucesso nosso Bora sim E jogue fora as coisas que deixei pra trás Cachorra da Mulher Esqueça meu telefone Não me ligue mais As tuas fotos eu rasguei E julguei fora Lembranças desse mal de amor Exclui da memória Joga baixinho pra galera de casa Aprende comigo assim ó Se eu sofri foi por amor Se eu sofri foi por amor E já passou Hoje não sinto mais nada Pode beber Eu chorei não vou negar E por amar De mais a pessoa errada E nunca mais eu vou querer falar seu nome Olha que nunca mais eu vou querer dizer que te amo Oh 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 Eu vou embora Eu vou embora Colou pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir Bora pro parceiro, quem quer isso do flash, tamo junto Minha prefeita Luana, obrigado pelo convite, viu Obrigado pelo espaço, a todos os dois Que estão abraçando o trabalho, o Letson Ribeiro, tamo junto Olha pra cidades vizinhas acompanhando a nossa live, TVT Diz aqui, olha aqui, jogue fora as coisas que Cê é uma banda, hein, solta o teclado, velho E esqueça meu telefone, não me ligue As tuas fotos eu rasguei, vem de o que forar Dá pra são nossos parceiros, galera da Nath Vila, galera da Economize Tamo junto, da memória Se eu sofri foi por amor, gente Se eu sofri foi por amor E já passou Meu parceiro que lirica, sonorizações, pelo até agora Tamo junto, nego rei Pressão, diabos Eu chorei, não vou negar Por amar De mais a pessoa errada Diz aí Olha que nunca mais Eu vou querer falar Baixinho, vai E nunca mais Eu vou querer E sei que te amo Nasceu Douglas, bora Daniel E não dá mais Eu vou embora Volou pra longe Só pra nunca mais ouvir Só pra nunca mais ouvir Falar seu nome Sérgio Ribeiro Pernambucano Que bom jardim Pernambuco pra todo o Brasil Vamos compartilhar, gente Mandar pros amigos Dá tempo ainda curtir Muita sua experiência boa Já já tem um gordinho safado Galera das contas Vamos junto Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena E ralar o chique no chão Repressão mundial Novamente agradecer O convite A toda a galera aí da ASCOM A Prefeitura Municipal De Nossa Senhora da Glória Prefeita Luana A gente, a vice-prefeita Vandeide Meu parceiro Serginho Toda a galera que tá assistindo Nossa live maravilhosa A todos os cantores Que passaram aqui Um melhor que o outro Graças a Deus aí É um modo que a prefeita E toda a galera da prefeitura Junto com O pessoal da cultura Encontrou Pra dar oportunidades E abrir portas aí Pros talentos Tantos gloriense Como pro Edson Ribeiro Que pra mim é uma honra Tá participando aqui hoje E gente A gente não tá com aquele Calor do público, né Não é uma festa Como era tradicionalmente Mas é isso aí, viu A gente só tem a agradecer Vamos lá fazer mais um No repertório novo Mais uma pressão mundial Assim, ó Vai Pode beber Isso aí Se você não quer ela Se você não quer ela Então não atrapalha Aqui na passagem tem gente Esperando Se você não quer ela Larga de mão E uma mulher dessa Merece um gatozão E te indicar de favor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ficar embriagado Pensando no que perdeu Quando menos espera Quem vai tá com a tua negra Sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando O culpa não é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando O culpa não é você Você não sabe o quanto E a tua negra Faz gostoso Me chamando E aí Bora também Bora com o som Para dar outra Se você não quer ela Então não atrapalha Aqui na passagem tem gente Esperando Se você não quer ela Larga de mão E uma mulher dessa Merece um gatozão E te indicar E o amor E atenção Ao contrário de você Que só deixou na solidão Vai ficar embriagado Pensando no que perdeu Quando menos espera Quem vai tá com a tua negra Sou eles Aí Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando O culpa não é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando O culpa não é você Você não sabe o quanto E a tua amiga Faz gostoso Me chamando E para mais uma Eu só vou conhecer A minha mamãe Que tá lá em Pernambuco Assistindo a gente também Ela tava online agora Pouco no WhatsApp E aí filho Vai entrar ou não vai Essa vai pra você Vem Maria José Bora assim Mãe Eu vou embora Mas leva a senhora No meu coração Eu vou Buscar meu destino Fica-me comigo Oh minha mãe Mãe Reze por mim Eu vou conseguir Realizar Os meus desejos Eu te deixo um beijo Eu vou vencer E eu sei que vou Oh mãe Fique com Deus E não sou pra que eu vou ficar bem Olha que azeite Minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh minha mãe Oh mãe Eu te amo Oh minha mãe Querida Pode beber menino E oh minha mãe Oh mãe Eu te amo Oh minha mãe Querida De toda a minha vida Essa daqui é a página Olha que não Eu vou embora Mas leva a senhora No meu coração Eu vou Buscar meu destino Fica-me comigo Oh minha mãe Estou sofrendo Passando E por um instante Pensei em te deixar Mãe Eu já cresci Tenho que ir Fazer minha história Eu sei Que eu vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Mas leva Comigo a tristeza Tenha certeza Que um dia eu vou voltar Oh mãe Reze por mim Eu vou conseguir Realizar Os meus desejos Eu te deixo um beijo Eu vou vencer Eu sei que vou Oh mãe Fique com Deus Não estou Pra que eu vou ficar bem Aceite Minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh minha mãe Oh mãe Eu te amo Oh minha mãe Querida Te dou minha vida E oh minha mãe Oh mãe Eu te amo E oh minha mãe Querida Te dou minha vida Ao vivo é melhor Edson Ribeiro Pernambucano Que bom Jardim Pernambuco Pra todo o Brasil Live TV Glória Tamo Deixa eu mandar um abração Pessoal do meu WhatsApp Aqui que tava ligadinho Esperando o Edson Ribeiro Entrar Meu parceiro Elton da mídia Gabriel Atualizações Meu parceiro Júnior Cred John John da mídia Meu parceiro Ari Portões Gente Foi um dos grandes Prato-assinadores Do Edson Ribeiro Que tava compartilhando Desde o começo Nos grupos aí Do WhatsApp No Instagram Subindo a nossa live Teve um probleminha Logo no começo aí Mas a gente voltou A gente agradece A toda a galera Que esperou até agora Pra curtir o Edson Ribeiro A toda a galera Que tá esperando Pra curtir já já O Gordinho Safado Que já está presente No local A toda a galera Também que curtiu Os músicos Que já se passaram Aqui na live Se bora fazer Mais um repertório novo Mais uma pressão mundial Bora sim É pra viver Se apaixonar Diz aí Tô impressionado Com essa menina Tua boca está Me ensina Bola Clever Contempla a projeção divina Me elucida Me amando E aí Me faz sentir calabrios Tomas e estações Procede A brisa do tempo E tuas vibrações Na pegada que só é Tu regra tem vai Por um pouco de minuto Pra conhecer A química bateu A gente ficou Ela mora na favelha Na zona sul O Pernambucano Se apaixonou Essa é fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher E me deixa na ponta do pé Ah normal Se me beija Não me dou mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher E me deixa na ponta do pé Ah normal Se me beija Não me dou mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Isso aí Lê, 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 lê Procegue a brisa do vento e tu as vibrações Por um pouco de minuto pra conhecer a química bateu, a gente ficou Ela mora na favela ou na zona sul, o pernambucano se apaixonou Então é fundamental, falta aí, vou lembrar em quase quando for lá Deixar acontecer, e aí Oh, mulher que me deixa na conta do pé Ah, normal, se me beija não deu mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na conta do pé Ah, normal, se me beija não deu mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É pra viver e se apaixonar Bora mais uma pra relembrar as antigas com Edson Ribeiro Pode beber E ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho parecendo lixo Seu garçom, por favor Traz outra dose de uísque O paredão deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar E na terceira tentativa o satente Dizendo alô, não tem que falar Seu dono da modé Traz outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da modega Senta do meu lado e seja meu amigo Só tenho teu passinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo um G Se ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho parecendo lixo Seu garçom, por favor Traz outra dose de uísque O paredão deixa baixinho O que eu vou fazer, meu amigo? Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da modé Traz outra garrafa e sente aqui comigo Já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça o que não sai do peito Seu dono da modé Senta do meu lado e seja meu amigo Só tenho teu passinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo um G Vem tá caixão toda a gente Pedraço com a glória, tamo junto Bora de mais uma E tudo bem É necessário Essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem As curtidas já passam no ensém O direto é cheio também Mas me fala o nome de alguém E te perguntou seus nomes sem querer tirar tua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar Eu te levei pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é tipo de mulher E todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Ou te dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Tá pegado assim ó Olha você é tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Ou te dar o tempo que você quer O direto é uma olhinação Bota a pegada Daquele jeitinho Tamo junto Pra brilhantar mais ainda live Viu gente Tudo de flecha, galera Tamo junto E tudo bem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Só pra quem diz que tem As curtidas já passam de cem O direto é cheio também Mas nem fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar tua roupa E ao invés de cruzar Eu te levei pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Isso aí Você é o tipo de mulher Todo vagabundo quer Cuidado pra não se queimar Cuidado com quem você quer Me liga quando você quiser É muito louco Quando a gente transa Isso aí Olha, você é o tipo de mulher Todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Ou te dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser Essa é mais um de minha autoria Pressão Mundial Ao vivo é melhor Como te esquecer Se a razão da minha vida é você Mas como vou ficar Sem você na minha vida não vai dar Me liga o que eu faço Pra você me perdoar Sem você aqui Tá tão difícil de aceitar Eu sei que tu já tem outro Só que sua te será E nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que eu faço Pra ganhar teu coração Pois sem você aqui Tô morrendo de solidão Por uma aventura Me perdi na ilusão O corpo faz besteira Mas quem paga é o coração E é verdade, é legal Quem paga é o coração, viu? Vai me beber Essa é mais uma nossa Agir sem pensar No prejuízo que isso poderia dar Mas que decepção Hoje eu sei que amor é amor E paixão é paixão Me diz o que é que eu faço Pra você me perdoar Pois sem você aqui Tá tão difícil de aceitar Eu sei que tu já tem outro Só que sua te será Mas nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que é que eu faço Pra ganhar teu coração Sem você aqui Tô morrendo de solidão Por uma aventura Por uma aventura Eu me perdi na ilusão O corpo faz besteira Mas quem paga é o coração Querida, prometo Eu não vou te deixar Eu te amo E não deixe Nosso amor acabar O nosso tempo é curtinho Aqui na live, gente Deixa eu mandar mais um alojão Meu parceiro Júnior Magnata Parceiro Gustavo Da mercadoria Rodrigo Detona Som Vem-se a semijóia Saulinho do Esporte Falha aí Meu parceiro Júnior Som de Glória Galera que tá Marcando presença aí Assistindo Desde o comecinho Da live A galera do estúdio Flash HD Tamo junto Parceiro Toninho Som Vamos embora fazer Tem mais duas Dá pra fazer mais umas duas ainda, né? Pra aguentar Meu parceiro Gordinho Safado Lembrando que amanhã A partir das quatro da tarde Tem Edson Ribeiro No quiosco do Tabuleiro Em Monte Alegre, Sergipe E à noite tem Edson Ribeiro Lá em Feira Nova, gente No São Jorge Music Vamos embora fazer mais uma Essa daqui é linda demais A galera conhece Bora sim Pra apaixonar os corações E daí? Tá tão difícil pra você Também né? O coração vazio O mais sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou E parte o seu próprio coração Eu tenho uma notícia Pra te dar Isso não vai passar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes me bate o telefone e não ligou Só que eu penso em você Só que eu penso em você O dinheiro e o dinheiro e o dinheiro E mais sempre haverá uma data Palavra, uma palavra, uma palavra, um olhar Um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Olha aqui os sorrisos só Pra trabalhar Só pra te fazer lembrar Versão de árvore Toda a galera que participou Pra organizar essa noite maravilhosa Meu parceiro Conheço A galera da Ultra Iluminação A toda a galera da Prefeitura Municipal Nossa Senhora da Glória A galera da Secretaria de Cultura Tamo junto Galera da Estúdio Flash HD Trabalhando pra imagem HD Tamo junto Expressão Mundial Tá tão difícil pra você Também né Coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu E não mandou Pegou o telefone e não ligou Minha prefeita Luana Tamo junto Comparte o seu próprio coração Eu tenho nova notícia Pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianto Esperar Às vezes me bate o silêncio E nem o desespero Eu tenho tudo Escrever Bora Daniel Olha cá Um estourado Só que eu penso em você E nem o desespero E mais sempre Uma data Palavra O olhar Um filme Uma música Pra te fazer lembrar Um perfume Um abraço E um sorriso só Pra trabalhar Só pra te fazer lembrar Pra me Onde mais uma Você daqui é apaixonado demais Viu Bora assim Galera que tá em casa Que não era seu E nem tampouco o meu Diz aí Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo status Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não deixei ninguém Eu não me diverti Nem fiquei à vontade Escondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Me lutando a minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Dá uma chance pra nós Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me falem nada Somente me escuta Eu não queria Acordar você É que às vezes eu sei Que sou chato E que falo algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem Corri de ciúmes Sinto o cheiro De outro perto Homem Que não era seu E nem tampouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo espaço Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não peguei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Dá uma chance pra nós Eu prometo Que agora vai ser diferente Bora sim, menino É som mundial É o CD É som mundial Quando que fica som E sabe que não dá sim E olha dentro dos meus olhos Escreve bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque eu te usei pra esquecer do beijo dela Seu amor passa Tá dançou Não te passei verdade Até salvei o teu contato Como amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato Como amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no teu corpo Nos braços dela É o meu lugar E me perdoa por te machucar Minha prefeita moral Luana tamo junto Minha vice-prefeita Mãe Meu parceiro Serginho Pressão mundial Olha aqui Olha dentro dos meus olhos Escreve bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque Pra tomar uma cervejinha gelada Sentar no sofá na sala Com a esposa Com a família Você só encontra isso aqui No TVT da Live da Glória Bojento Tamo junto Isso aí Até salvei o teu contato Como amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha E me perdoa por te machucar Até salvei o teu contato Como amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela É o meu lugar E me perdoa por te machucar Felizmente tá chegando o finalzinho do show do Edson Ribeiro Agradecer a toda a galera que ornamentou essa live maravilhosa De câmeras, a som A toda a galera da prefeitura A galera aí que tá cuidando da nossa imagem Pessoal da Estúdio Flash Agradecer também o convite Minha parceira Luana Prefeita Moral Nossa vice-prefeita Minha amiga Vaneiro Meu parceiro Serginho Deixa eu mandar um abração também Ao Estúdio JL Em Canidade de São Francisco Meu parceiro Matias Do Açaí Ronaldinho Vitinho do Interno Dois Irmãos Alex Filho da MP Meu parceiro Gordinho Peppa E a galera da Real Calçados Baracinha Hoje ela acordou disposta a esquecer seu ex-amor Curtou e foi compara-lhe com as amigas Hoje ela não faz a batida Mas o sucesso Olha do tanto que ela sofreu Do tanto que ela chorou E ela cansou Dançou de palco o amor Olha que hoje Ela vai superar A Gavacila é o motivo Bora dois E senta, senta, vai E senta, senta, devagar E senta, senta, vai E hoje A novinha vai superar Cada Gavacila é o motivo Pra sentar Senta, senta, vai E senta, senta, devagar Galera que nos inspirou até agora Muito obrigado Fiquem todos com Deus Obrigado pelo convite Obrigado pelo espaço E galera O jornal é essa mais maravilhosa Até a próxima Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né?